Também a nossa grande convenção da CBADAP realizou a grande AGE, a Assembleia Geral Extraordinária que também esteve presente marcando as celebrações dos jubileus de diamante 60 anos da Assembleia de Deus no município de Santana e ela se reuniu nas manhãs e tardes do dia 24 e do dia 25 de julgo. Nós vamos conferir como é que foi essa grande e extraordinária da CBADAP no jubileu de diamante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação e pelo seu rei, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. No período de 23 a 30 de julho, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santana celebrou 60 anos de Pentecoste no município. Dentro da programação do jubileu de diamante, a igreja recebeu membros da Convenção de Ministros e Igreja Evangélica do Estado do MAPA, SEMIADAP, que participaram de uma Assembleia Geral Extraordinária, AGE, realizada nos dias 24 e 25. Deus e irmãos, nós estamos nesse encontro para tratar alguns assuntos importantes da nossa convenção. Como sabe, o pastor Gaia estava presidindo a convenção por esse período de licença do pastor Francis, por ter que viajar de forma urgente a Belém, ele nos colocou para ficar à disposição da convenção por esses dias. Por exemplo, os irmãos que me sentiam tão amados por isso e nada me embraguizava. assim, mas me senti mais servo ainda do que proponselho. Mas neste momento eu quero já convidar o pastor R. Francis para reassumir os trabalhos. Os irmãos sabem que o pastor passou estes meses de licença, cuidando da saúde. as pessoas que a gente perceba a convenção de volta, para dar lembrando o pastor Gaia, dar os agradecimentos por esse período que ele passou também. Dizer que os irmãos, orem pela pastora dos anjos que tem que declarar... O primeiro dia da Assembleia foi marcado pelo retorno do pastor Lucifrancis Tavares para a presidência da convenção, após três meses de licença para tratamento de saúde. Na oportunidade, o pastor Lucifrancis compartilhou o seu testemunho. Eu estava fazendo uma visita pastoral na UTI do São Camilo. Eu fui orar com a ovelha que estava na UTI. E lá, do lado do leito da ovelha, da UTI, eu tive uma taxa brusca de pressão arterial. A pressão foi sete por cinco. E vocês sabem que uma pressão dessa, se deu ou não eu entendi, pode ser fatal, vai dar um infarto, vai descer, alguma coisa assim. E eu estava na UTI, tinha médicos, enfermeiros, tá? Já fui socorrido, já fui colocar no soro, já fui atendido. E fiquei aquele dia todo no São Camilo, numa sala de observação, sendo monitorado. Foi feito vários exames. E depois, depois o médico me chamou e disse, vou passar os exames do coração e impedir que se procure o especialista. Porque o que lhe aconteceu aqui foi muito grave, mas o seu fato clínico aqui, pelos exames, não tem nada apontando o que justifique isso. Então você tem que ir por causa da investigação. E foi isso que me levou a essa licença. Porque eu liguei para o meu médico imediatamente, e ele mandou eu não tomar nenhuma providência, mas ir para lá, por jeito. Então, nessa medida ao médico, esse é o testemunho que eu quero dar para vocês. Nessa conversa que eu tive com o médico, depois, diante dessa situação, quando eu saí da consulta, eu fui orar e pedir perdão de Deus, pela minha desobediência. Porque enquanto eu conversava com aquele médico ali, por muito tempo, eu entendi, eu fui conscientizado que Deus estava usando ele para me exortar. Antes de cada plenária, os ministros, como de costume, dedicaram um tempo específico para adorar ao Senhor e ouvir a santa palavra de Deus. Estamos buscando o Senhor por tudo, porque precisamos que o nosso ministério seja alcançado, porque precisamos reencher as nossas igrejas de membros, porque precisamos fazer, buscar o Senhor para que Ele nos ajude em algum contexto da nossa vida. Mas quantos de nós estamos buscando o Senhor a ponto apenas de sermos revestidos da sua glória, da sua presença, e contemplar a sua face de maneira que nós sejamos satisfeitos apenas em contemplar a face do Senhor, nosso Deus. Durante a manhã do primeiro dia, a Assembleia reunida recebeu a visita de autoridades locais. O desembargador regional eleitoral, Meritíssimo Manuel, e do prefeito de Santana, Orfinez Sadala. A AGE teve como pauta principal a discussão sobre a natureza jurídica da mesma e discussões de temas relevantes que necessitam da normatização em regimento. Foram momentos de louvor, adoração, ministração da Palavra de Deus, análise e aprovação de expediente da mesa diretora e discussões da temática da pauta principal. Por certo, foram momentos edificantes para os membros da SEMIADAP. Em breve, os ministros da SEMIADAP estarão reunidos novamente em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no município de Laranjal do Jari, no período de 22 a 25 de Noco. Ordinária Geral Ordinária Geral Ordinária Geral Ordinária Geral Ordinária Geral Ordinária Geral